O alimento entra no organismo do ignorante Sem certos aproveitamentos No homem conhecedor dos seus destinos O alimento é força divina De onde poderá extrair o próprio amor concentrado Que passa a circular no mundo somático Por determinação das mentes instintivas Acesas no mundo interno Assim afirma Miramês em Horizontes da Vida No capítulo 27 por João Nunes Maia Eu sou Sebastião Camargo Quem amorosamente nos conduz até você É o César Ayala E vocês, netes espectadores, empresas e emissoras parceiras Todos os corações solidários e fraternos Aceite em nome do Cristo, em nome de Deus De seus emissários, de todos os agentes da natureza A nossa mais profunda e sincera gratidão Por vocês serem a causa do nosso existir Somos um Namastê O Deus que existe em mim Reconhece, reverencia E saúda o Deus que existe Em você, em vocês Como dissemos Hoje vamos falar do esmero nas ações Como tudo necessita de alimento Exatamente tudo Não existe nada em o universo Na criação em Deus Que não necessita da alimentação A própria natureza Se alimenta Em todas as suas frequências Em todas as suas dimensões Então, quando Miramês, em Horizontes da Vida No capítulo 27 Que é onde ele fala Pausa para meditar E João Nunes Maia anota O alimento entra no organismo do ignorante Sem certo Sem certos aproveitamentos Às vezes entra e sai Agora, no homem conhecedor dos seus destinos Desperto na consciência Sabe o que fazer, quando fazer, onde e como realizar O alimento é força divina Porque o alimento do universo é o amor Segundo André Luiz E a alma em si só se nutre de amor Então, para o homem conhecedor dos seus destinos O alimento é força divina De onde poderá extrair o próprio amor concentrado Porque são fótons Tornados visíveis O amor personificado E esse amor concentrado Passa a circular no mundo somático No mundo perispirítico e físico Por determinação das mentes instintivas Que governam o subconsciente e os automatismos Que estão acesas no mundo interno Gerenciando também O entorno Porque esse esmero, esse cuidado Principalmente com a alimentação Tudo que se promove no corpo físico Gestam-se alimentos Nesse processo de sublimação E promoção consciencial Para nutrir o perispírito Considerando apenas sua primeira camada O que nós chamamos de Bion Modelo organizador biológico O MOB O primeiro núcleo do psiátomo Tudo que se transforma no organismo físico Das mais simples expressões da vida A sua mais alta significação no sistema nervoso Atravessa a barreira dimensional do físico E vai nutrir Com os elementos mais nobres O núcleo Bion Que compõe a dimensão do modelo organizador biológico Ou seja, a energia vital Que organiza e mantém a vida Em todas as suas expressões Dali para trás Tudo que se promove nesse núcleo Transforma-se em forças instintivas Essa que Miramês está falando aqui As mentes instintivas Acesas no mundo interno E essas mentes ou almas instintivas Que gerenciam esta energia vital Que por sua vez Governa todo o corpo biológico E dessas mentes instintivas No seu processo ascensional De sublimação e promoção É que nascem as sensações E dela as emoções E das emoções E dos sentimentos Destes os pensamentos Dos pensamentos As inteligências Em seus três estágios E delas As virtudes Por isso que o homem É um pequeno mundo O diretor É o espírito O princípio dirigido É o corpo Que é esse laboratório Por intermédio do qual Canalizamos Mais ovelhas Para o nosso rebanho Para o nosso aprisco De modo que O homem conhecedor Dos seus destinos Sabendo que todos esses seres Evoluem Nele E a interação dele Com todas as frequências De vida Sabendo disso Tudo que ele promove Ninguém lhe pede de volta Tudo que é transmutado Do físico Para o perispírito Tende a eternização Das forças vitalizadoras Às instintivas Dessas Às sensações Como nós dissemos Emoções Sentimentos Pensamentos Inteligência intelectiva Emotiva E espiritual E a partir da inteligência espiritual Atravessa-se a dimensão Do mundo concreto Para o abstrato E a partir daí Vai fazer parte Dos corpos de evolução Não morre mais na forma Só ilumina E expande A cada experiência Nobremente vivenciada Então o esmero Nas ações As ações nascem das palavras Verbalizadas ou não As palavras nascem das ideias As ideias nascem dos pensamentos Os pensamentos nascem Das promoções desses seres Das forças vitalizadoras Até a sua confecção Ele passa a ser a nossa capacidade criativa Sintetizando todos os valores Intelectivos, emotivos e espirituais Nesse processo de construção Por isso que o pensamento Dá forma A nossa criação E cria os veículos Por intermédio das ideias E das palavras Para que sejam expressados As virtudes Como intenções Como agentes Como agentes transformadores De fato Então a inteligência Poder imaginativo Desejo Baseado em nossas memórias Dão forma A alguma coisa Os sentimentos As emoções superiores As virtudes Dão vida Qualificação As palavras As palavras Dão movimento E as atitudes As ações Direção Por isso O esmero nas ideias Se uma vez disparada a palavra Ninguém mais a destrói Uma vez Culminado Concretizada Materializada Nas ações Também não É mais contundente ainda Uma vez Que eu cometi O equívoco Ou o acerto Isso fica gravado Para a eternidade E não só No meu universo Em todas as minhas vivências Porque eu estou entrando Em contato Com todas elas E eu estou em conexão Com todos os seres Dentro de um mundo E com todos os seres Em todos os mundos Por isso Que o mais simples gesto Interfere no contexto Interfere no conjunto Então o esmero O cuidado A responsabilidade Das ações Se as nossas ações Como dissemos Nascem De nossas palavras Que nasceu De nossas ideias Originárias Dos pensamentos E até chegar A origem Da vida Do princípio inteligente Até os átomos Dos átomos A completude A totalidade Do corpo físico Toda a promoção Dessas vidas Vão culminar-se Nas palavras Nas ações Pensamentos Que nasceram Dos conhecimentos Da promoção Desses elementos Ideias A união A união Deles Palavras A sequência Ações Que vão culminar Em vícios Ou virtudes Em elementos Aprisionantes Ou libertadores Tudo depende De nós Quando nós Dissemos Com Paulo de Tarso Quando alguém Afirma Eu não Perdoo Condena A si próprio Quando alguém Julga Condena A si mesmo Outra vez Por isso Somente O amor Liberta Na vivência De forma Equânime E incondicional Por isso Expressamos Mais uma vez A nossa gratidão Ao César Ayala Que nos conduz Amorosamente Até vocês Para que possamos Dialogar a respeito Dessas verdades Eternas E a cada um De vocês Que nos dão A audiência Que nos dão O sustentáculo Nete Espectadores Empresas Emissoras Parceiras Todos os corações Solidários E fraternos Para que tudo isso Possa acontecer Aqui no estúdio Com a tecnologia Com a internet Com todos os seres Em todos os mundos Inspirar com suavidade Trazendo para dentro Do nosso universo Milhares de seres E assim E assim com a mente E assim com a mente Que é um processo semelhante Ao da respiração Atraímos E expressamos Canalizamos E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Dividimos Pensem Sintam Desejem Falam Façam E aguardemos vocês Nesse esmero Esse esmero Nas ações Para permutas Incessantes Dentro desse propósito Enobrecedor Até semana que vem Namastê E ao mesmo tempo Obrigado.